Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Aí DJ Ellison, solta a som! E o Ellison é... Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal. Aí é o tic-toc meu. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda. Vai, bebezinha! Meu grande amigo empresário Marcelo, tá aqui presente com a gente. Muito obrigado, viu, da MarService. O cara tá com tudo e já comandou aqui o Nini, o New Age. Valeu, Marcelo! Se o meu irmão Juninho falou pra ele vir, tá em casa, pá. E vem sentando, gostou sem provar. E é do setor do normal! Onde ela te anda em pé. Jéssica Silva, gerente Paulo Escobar, gerente da Tesouro 2000, fechado com o New Age. E sensacional! Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso. Às vezes só quero beijinho, na mora só quero sexo. Te pego com muito prazer. Tu sabe que o seu homem é perverso. Sabe que o pôr é perverso. Tu sabe que o seu homem é perverso. Tu sabe que o seu homem é perverso. Aí não mais de margareta. E abriu! Deixa bota o meu boneco. 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 Alô, não tô ruim. Deixa bota o meu boneco. Deixa bota o meu boneco. Toma, toma, toma. Deixa bota o meu boneco. 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 DJ Ellison! Deixa bota o meu boneco. O showman é muito perverso Fala o Gerson Carvalho O meu parceiro Oscar 3D Está de aniversário hoje Parabéns Maninho Ele tá comigo Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou Soca com o carinho Soca com o amor 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 Soca com o amor Agora assim Meu irmão, essa chuva É no Pará Todo E já tem gente reclamando lá pra Belém Ah, não tá nessa, não Vamos pra cima Que aqui é New Age, meu irmão Ah, meu parceiro Charles E o Ex-An Da IEKA Boutique Vai lançar por aqui também, né, meu irmão Aquele braço Ao Bonitiga da Vila Vai, Bonitiga E o meu parceiro Clinton Não é o Bim, mas é o Clinton O ministro Alô, Fabrício Alô, Marcelo Tá aqui comigo Eu te mostrando tudo Vai, papai Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado Já bolei um fininho Num espelhado Vai sentar gostosinho Senta com força Senta no macetinho Felope lança pra ela Essa terra vai assim Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com amor O Bim, parceiro Vaca também 100% Bora aos camo ver Soca com carinho Soca com amor Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava só A ria, a cerveza que o chamei tá no circuito Aqui na fábrica Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena DJ Ellison E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra Eu quero isso Dizendo que vai mudar Amor, eu te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Eu quero ouvir você cantar Amor, eu te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Vocês, vocês Teu amigo cuidou Ele cuidou Cuidou Muito melhor que você Ele cuidou Cuidou Ele cuidou 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 Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Carolina 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 Foi pro samba Carolina Pra dançar o freio Carolina Todo mundo é caído Carolina Tudo organizado Tudo fechado Tudo confirmado Dia 15 de abril Galera Aniversário do meu parceiro DJ Anderson Na sede do Bajara Em Barcareira Pela primeira vez Júlio Carolina Porra Carolina Luiz O poderoso chef Carolina Gente que nunca dançou Carolina Esse dia de dançar Carolina Só por causa de ser Carolina Todo mundo tava lá Carolina 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 Todo mundo tava lá Carolina Foi chegando o delegado Carolina Pra olhar os que dançavam Carolina O xerife entrou na dança Carolina E no fim também cheirava Carolina 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 E no fim também cheirava Carolina Bom, meu Deus e mais o som Já tá bem baixinho Né cara Mas a gente vai reduzir mais ainda E vamos curtir De boa na boa Aqui na fábrica O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É verdade Ô, chega isso não A invenção do povo A invenção do povo É isso senhor Então dá licença Carolina 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 Eu quiser estar por lá Carolina A invenção do povo A invenção do povo A invenção do povo São os quatro caras que a bandida se amarra São os quatro caras que a bandida se amarra Quem são eles? Jogador, empresário, artista E o teu amigo aí, né? E o dono da quebrada E o dono da quebrada E o dono da quebrada Então deixa ela, deixa ela Para de cuidar da porra da vida dela Deixa ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo Eu com esse baguninho já tô fazendo, imagina vocês, hein? Eu sozinho boto minha vó em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a adiota Sem um real no bolso No dia de pagar eu vou lá e pego de novo Aê! Tadinho da adiota Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama, canta mesmo, hein? Ela vem na cavalcada, toda tatuada Puta-ra-ra, puta mexicana Puta-ra, puta mexicana Toma-toma-toma-toma-tom-toma Seu corpo suar de você por cima de mim Pega, 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 pega Quando eu te encontrar é sequência de lobezinho Seu corpo suar de você por cima de mim Grava tudo, showman, grava tudo, bebê Quando eu te encontrar é sequência de lobezinho Alô, Meldi! Tô indo na tua casa com vência sem roupa É que eu te deixo suar e tu me deixa louca Uma zeliponiana só pra ficar leve Já separei uma drama que dá pra bag Tu me pega com fosso, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda ponta de foco Eu faço um contidinho, um com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suar de você por cima de mim Pega, pega, pega Quando eu te encontrar é sequência de lobe Pong, pou, pou, pou Pong, pou Seu corpo suar de você por cima de mim Pega, pega, pega Quando eu te encontrar E agora eles showz! Eu sei que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo É que agora eu mudei Não sei se te quero aqui Já não és o mesmo Não É difícil, mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já me serei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Tem gente noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena tomar DJ Ellison Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse eu Se ela soubesse de tudo Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez É por isso que eu sempre digo Que o amanhã nunca nos pertence, gente Se você tiver que fazer, faz agora Ame, abrace, beijo Porque o amanhã só pertence a Deus Jura pra mim Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste O batimente Não deu Puta que marido Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Fora minha viva Você me fez sofrer Você veio dizendo que eu mudei É a fábrica lotadinha Todo esse tempo, juro, eu passei O Fabrício Silva Saburguer Prime Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar, me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas o velhão É só buscar Não finge que já me esqueceu Já esqueceu, vou Ligue a meu celular Não finge que você perdeu DJ Ellison DJ Ellison Não sou mais criança pra brincar De pega, pega Fica, esconde Diz aonde você tá Não me importa se vou Fala meu parceiro Gui Hoje tem palá Sem maninho Aniversário do Macumê Sem pra lembrar Que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar Só ligar A comprar Liga pro meu celular É só montar Algum sinal Dizendo que você vai mudar Agora olha aquela música Que mexe com seu coração Eu duvido Tem gente que vem sofrido pra festa E o Ellison arregaça essa marcante Se alguma vez te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim E o que? Eu preciso de você E o que? Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não Quem é que tá comandando tudo agora? Quem? Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga Antes de você deitar Uma manha de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia sim Ei papai Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais que bom Enquanto durou Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei pro meu amigo Ele não acreditou Ellison Contei da nossa vida DJ Baby Digital Renato Pix Láio Gleison Leonel E a sua tiguríssima Dama Bruna São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam Mas soca o coração Eu vou encontrar você Na festa do Super Pop No H de fogo não vai resistir Que história ele sou Sei que quando a guerra voar Vai me entregar seu coração Faço tudo pra não te perder Faz daí Faz o S só pra mim E essa também vai rolar no nosso TVT Dia 6 de abril Véspera de feriado Pela primeira vez No coração de Belém Ellison e o ex-gera Sunrise Vem vão medalhar seu coração Super Pop Eu sou E eles De Josima e de Betinho Revira! Revisão e de Betinho Talvez, talvez, talvez você já saiba Que ainda guardo lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim, baby A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome Meu parceiro, bonitinha, o Gerson Carvalho O William, pensei que fosse o Eric E o Nilcinho dos Kids Estão aqui com o showbiz Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora é hora de aquecer, tá? Vai aquecendo Vai aquecendo O Josipão vai ajeitando E a gente vai aquecendo Aquece, 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 aquece Aquece, desgraçado Bota a batida aí, cumpade Essa batidinha é maneira Vai, Alisson As meninas piram quando os manos botam Tira Bota, 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 bota Cora! Chambu insligido Neueishi Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Explodiu! Hoje eu li o poema de amor Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Tá tão difícil aqui Sem teu amor A dor não aumenta a solidão Sufoca cada dia Mais três, dois, um, bora! Você me perdeu e agora chora Bye, bye, meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci, não quero mais você E agora? Vou encontrar o meu favor Estou cansada de sofrer E as meninas? Eu era uma menina e você não se importava Toma, 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 toma Me achava nova boba que não ia dar Agora que pensei você não para de olhar Agora eu tô em outra e pra você não, não, não dá É tudo o que é Não está fácil, não Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não des... E quem é que tá solteiro hoje? Simplesmente solteirão Eu estou só Sozinho Nem me vê Trimbo, show, DJ Tiaguinho Eu só penso que é dos seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo Canal Rian Mix CDs A referência em CDs ao vivo no Pará Do tempo no pop, vai É Tecno Machine aí? Tecno Machine Tecno Machine Ele vai brincando Ele vai tocando Daquele jeito, show me Do jeito que você gosta Do jeito que todo mundo te conheceu Fazendo, bichão Joga pra cima Que não deve nada pra ninguém Joga, show me Joga, show me Vai tremendo Treme, treme, treme Vamos lá, Dudu Manda, Marinha, Eugênia Bolívia Bolívia Hoje eu vou pro Super Pop Hoje eu vou pro Super Pop Blusinha decotada Chapinha ou escovão Eu vou fazer o S Eu vou me divertir Já desliguei o celular E essa que me pediram Logo na minha chegada Disseram assim, pelo amor de Deus Joga aquela no voo Aquela no voo Disseram Fim de semana Chega a noite É um convite Toda a galera se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas E o cabelo Passo o perfume Ele conhece Ele sabe O Super Pop Tá tocando E a festa Tá lotada DJ Ellison E seu show New Way Subiu Com o Águia Vou voar E subiu Com o Águia Vou voar É o Águia É o Águia É o Águia Vou voar Vou voar Com o Águia É o Águia É o Águia É o Águia Vou voar Vou voar Com o Águia Doida Cheio verde E muito doida Isso, paisão Vai ela Vierna 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 São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que matam Xabam Vierna Vierna Obrigado Mesmo Pra mesmo me proteger Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada, se sabe é se volto Só tenho você por mim Então não me abandona, amor, eu te imploro Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante Pra suportar a distância e algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar naquele lugar Não importa Galera da segunda pó Galera da segunda pó O Ninho Doutor Rui tá aí também com a gente Pode clicar no Doutor Vem com o Chico, essa galera quer sucesso em São Isabel Vem, 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 faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima com a galera da segunda, é super bem Vem, 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 faz o S, faz o S Hélice e joguinho metralhando com a família, é super bem Vem, 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 faz o S, faz o S Vejo todo o águia e a potência desse som me envolver Vem, 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 faz o S, faz o S Chega o meu coração, fica dividido, bicho Estou dividido Entre o meu amor E o mantinha, a curtição Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Eu imagino que nessas alturas do campeonato O Guimê esteja apanhando E muito Um das duas é certo pra mim Esse tá nas caras Um das duas é certo pra mim Banda N5 Uma pancada de sucesso Vai brincando Vai brincando Vai brincando Agora eu quero que você chame ele Chama, 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 chama Chama, 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 chama Toma, 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 toma no batidão Joga essa bolsinha lá em cima Põe a bolsinha pra cima e grita Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Puxa, 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 Prendi que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Não se nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você É, você não nega pra nós dois E nem tenta me iludir, enganar Eu vi no céu Rapaz, o meu amigo empresário Marcelo Lá na Márcia Márcia, Márcia, Márcia O homem tá com tudo e não tá prosa Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Ele trouxe toda a família pra conhecer o New Age E é do setor do Guamajã Bate dando melade Suze E me quando não merecer Hoje sonhei Você Precisei acordar Era tudo lindo Até eu recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imaginou o quanto Quero ver você O que é que tá aí, Alisson Júnior? Os vizéis prostitutos de Marcarena O Tiaguinho E o Anderson Os reis Toma! O Fabrício e Adriana Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus Dá aquele grande Josimar pra galera entrar no clima E se eu te magoei Não é mais assim Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Tudo o que quiser Eu sei que me faz feliz Toda a minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo fica bem O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver DJ Ellison Rebeca Lidson E aí, bebê? Alô, DJ Ellison Oi! Solta a som As desejadas da Vila do Conde Beijo, meninas! Foi tão doido como Você tão perto Ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano Tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo Tá tudo errado Se tá errado um dia a gente vai consertar Pode ter fé Éramos dois ali perdendo tempo É isso Se eu pudesse Voltar Daquela noite Eu ia ser Olha o que ele faz Quando ele gosta de brincar Esse moleque é doido Ó Ó Jatinha vem aqui Vem conhecer o som que esse carro tem Eu sei que você vai gostar O som é de qualidade Você vai se amarrar Mas quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Baby vem pra mim Agora amor Vem ficar comigo Te quero onde for Não sei viver Essa é solidão Hoje eu vou sair Preciso ver Didiélison Só que o DJ de um ninho Adequem andar No super pop Vai Ah Ei Ah E 38 carregado torrando um baseado Mais safada Mais safada Mais safada Mais safada Mais safada 25 é Natal 31 é Ano Novo 25 é Natal 31 é Ano Novo Já 25 não senta no pau Já 25 não senta no pau Já 25 não senta no pau Então levanta a mão pro alto Será o que tá bêbado, levanta a mão pro alto Será o que tá bêbado, fogo no parquinho Mandela vira o puteiro, então fogo no parquinho Mandela vira o puteiro Vai fumando e vai bebendo, vai fumando Vai fumando e vai bebendo, vai fumando E a pressão vai aumentando e a pressão Vai aumentando e a pressão Para com o D Para com o D Para com o D Para com o D E a pressão vai aumentando e a pressão Vai aumentando e a pressão vai aumentando A pressão vai aumentando e a pressão vai aumentando A pressão vai aumentando e a pressão vai aumentando A pressão vai aumentando e a pressão vai aumentando A pressão vai aumentando e a pressão vai aumentando A pressão vai aumentando e a pressão vai aumentando e a pressão vai aumentando Levanta a mão só quem gosta do... Joga o sinal Então vamos bater palma antes, assim ó Tá gravando tudo Tá gravando já? De novo Jesus Tá gravando? Então O Gortinho é foda O Gortinho, desse jeito cê me deixa louca Botando a foda na minha boca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tem outra, assim sou eu tão louca Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima Entra no clima A gente brigou Eu mandei ela embora Eu mandei ela embora, os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela Mas esbarrei com a amiga dela Dois paci Kamciu Troca Estrada no clima Sem falar do preconceito, dessa sociedade escrota Preso em tudo que faço e do que faço, meu orgulho Confesso pra vocês, eu gosto muito Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu Não vem discriminar o direito de fumar que é meu Fumo, fumo mesmo, assumo pra você Resistir há milênio e nunca tem ninguém morrer Como pode fazer mal, me deixa feliz Se eu me experimentei, foi porque eu sempre quis Se sou assim, não depende disso Se eu sou assim, eu sou de bem comigo Se você não tá, vamos experimentar Não é com a planta que você vai solucionar Os seus problemas é melhorar o seu astral Pense nisso, brother, caia E não beba o uísque E não chover Não fome Eu não sabia que era tudo na questão do tempo Eu não sabia que tudo tinha sua hora certa Eu não sabia que com o tempo tudo ia acontecer Era só eu ter fé E lá dentro da igreja, o pastor me disse Que era pra me entregar na mão do poderoso Que se eu depositasse três, ele me dava vinte Porque tudo que você planta, você vai colher em dor Quantas vezes chorei no meu quarto calado Tudo que você faz nessa vida Pode ter uma certeza que tudo que você planta Você vai colher Se você faz o bem, você vai colher o bem Se você faz o mal Você sabe já o que vai acontecer, né? Então por isso, sempre plante o bem no coração de cada um de vocês Vamos somar? Vamos somar? Eu vou te dar maravilha, faz um favorzinho pra mim Faz joga, faz joga, joga, joga a bundinha pra mim Faz joga, faz joga, joga, joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada E as vezes ela se... Só quem já brigou com a primeira dama e voltou pra lá Quando mora na rua Daquele jeito Coisas da vida A minha ex Você vai sentar por cima E o seu bem que quer tocar Não vão deixar, né? Tu pediu agora, toma Não adianta tu voltar Menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com o bumbum ela balança E o rixama de malandra Ela vai se apaixonar E agora vai se apaixonar E agora vai se apaixonar Vai se apaixonar É tchau pra quem namora 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 Dá tchauzinho, dá tchauzinho, dá tchauzinho Nós bota elas pra mamar Nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Essas malandras Açanhadinha Que só quebrau, só quebrau Só quebrau, vral, vral Vem pra favela Tem que correr que o tempo é curto Rodrigo Daniel e a sua primeira damba Essas malandras Açanhadinha Amigos do rock de Macarena O parceiro Fabrício Silva Ele e o braço do Alexandre Fica doidinha Então vem sentando aqui A nova, 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 nova Novinha da favela O ritmo é esse aqui Senta aqui, senta 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 aqui Vai, 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 vai Eu sou o Megui e vai tocar Vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família para agradar você E de uma vez por todas tenta entender 01 sempre foi ela, 02 você Então para de falar que ela é seu Marido dos meus talarica Estava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Se cadar o rola é Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da pé é o verdadeiro puteiro Cheiro de perfume bom Tu tá na ganhão, cheiro de marala boa Tu tá na ganhão, várias malandras jogando Tu tá na ganhão, os amigos faturando Tu tá na ganhão Vem chover Vem zentando Tu tá na ganhão, vem zentando Tentando, tentando e rebó Tu tá na ganhão, vem zentando Tentando, tentando e rebó Foi descendo a danadinha E não para norovinha Dezendo a danadinha É o Bartz, não adianta Hoje eu vou pro rolê Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme O instinto selvagem que invade Joga pra cima e sai do chão Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra A cena de um filme O instinto selvagem que invade A sensação de perigo nos define Celeste é divino, merece um erro No seu corpo, mensagens sublime Esse é o nosso destino, sonho e desiste O seu corpo, mensagens sublime Esse é o nosso destino, sonho e desiste O seu e a terra vão ser fina E não foi rave Foi rave, foi rave, foi rave, rave, rave E doida, caralho E doida E doida E doida Isso é o nosso destino, sonho e desiste Pão, 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 pão Que foco, o balão já está aceso E eu já estou bem Com a pegadeira do momento Virou Viu, foi rave, foi rave, foi rave Foi rave, foi rave, foi rave Meu passano Gerson, Garvalho, Bonitinha Bonitinha, o Cangalho, o Tigo Gonçalves De Garapé Liri Pessoal, obrigado a toda a galera que veio hoje aqui na fábrica Mas eu posso tocar um pouquinho mais assim desse jeito, ó E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar, perdi meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar os patos até perceber O louco é um gargante maravilhoso E o som bem reduzido, bem gostosinho Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conhece bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou de pressa e me visou Disse um eu te amo que já teve Não acredita E deixou eu perdido Não me olhou no solo, só tomar café Encarou por rir uns de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Com o silêncio que dizia tudo Vamos, showbê! Assim, pai, assim, assim, ó E eu E eu sei E eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar, perdi meu som agora Se acreditar que você... Isso é cabeção eventos, velho Tô ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Muito obrigado a todo o nosso contingente Nossa honrada Polícia Militar do Estado Que tem feito um trabalho excepcional Não só hoje, mas sempre Aqui na região E galera, a gente já tá realmente partindo pra reta final Obrigado mesmo de coração a todo mundo A gente tem que respeitar os limites E os horários determinados Mas Pra gente ir embora Quem é que tem aquela baixinha Que manda em você Aquela baixinha de um metro e sessenta Quem é que tem Uma baixinha bonitinha Que você é apaixonado por ela, ó Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu Ela é foda Ela é do tipo que acaba Uma família abaixo e encosta nela Uma vez Toma Eu caí no corpo dela E me viziei Agora eu tô a paz Tamo ali, bora minha vila Valeu Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega E apaixonei por uma menina Tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba Uma família abaixo e encosta nela Uma vez Eu caí no corpo dela E me viziei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Diz Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Diz Dali ele som